A quarta dose está liberada para as pessoas com mais de 40 anos, mas é preciso obedecer a outro critério. Já está com quatro meses da aplicação da terceira dose, então basta olhar a carteirinha de vacinação, tem dúvida, acessa o seu sistema que você fez do cadastro da vacina ou não lembra a senha, procura uma unidade de saúde para averiguar qual o tempo que ele já tem da aplicação dessa terceira dose. De acordo com o vacinômetro, em Campo Grande, 725.299 pessoas tomaram a primeira dose, o que corresponde a 80% da população. 688.394 tomaram a D2, 378.995 a D3 e até hoje 95.475 a quarta dose. Estudos que foram sendo feitos ao longo do ano passado do Ministério da Saúde apontam uma redução da efetividade das vacinas com o passar do tempo. Por isso foram instituídas as doses de reforço. 49 unidades de saúde em Campo Grande estão aplicando a dose reforço D4 para quem tem mais de 40 anos. Mas quem ainda precisa completar o calendário vacinal ou quem ainda não tomou a primeira dose, elas estão disponíveis. De acordo com a superintendente de vigilância em saúde, quem tomou a Janssen, primeira e segunda doses, o Ministério da Saúde liberou a D3 com o imunizante que estiver disponível na rede de saúde. Basta procurar uma unidade de saúde, vai ser aplicada a vacina que estiver disponível na unidade, seja ela a AstraZeneca, Janssen ou a Coronavac. Basta procurar uma unidade de saúde, vai ser aplicada a vacina que estiver disponível na unidade de saúde. Basta procurar uma unidade de saúde, vai ser aplicada a vacina que estiver disponível na unidade de saúde.